A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor Ao longe o galo vai cantar o seu canto O sol no céu vai lhe estender o seu manto Na madrugada eu estarei desperto Que já dão perto o dia do Senhor Vigia esperando ao ao Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor A minha voz vai acordar meu povo Louvando a Deus que faça um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria Que um novo dia logo vai chegar Vigia esperando ao ao Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor Se a noite escura Senta a minha tocha Dentro do peito o sol já desabrocha Filho da luz Não vou dormir Não vou dormir Vigia Vigia Ao mundo frio Vou levar o amor Vigia esperando ao ao Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor 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 Vida do Seu Senhor